MÚSICA MÚSICA Onde vai dar merda? Nossa, nossa, nossa aqui no baile de favela Nossa, nossa, nossa aqui no baile de favela E as novinhas vai Fica de 4x Fica de 4x Fica de 4x Eu vou jogando, jogando Eu vou descendo, descendo Só pra instigar os menor do movimento Só pra instigar os menor do movimento Só pra instigar os menores do movimento Ninguém me segura, hoje vai dar merda Força a cruz faixa aqui no baile de favela Força a cruz faixa aqui no baile de favela Ninguém me segura, hoje vai dar merda Força a cruz faixa aqui no baile de favela Força a cruz faixa aqui no baile de favela Ninguém me segura, hoje vai dar merda Força a cruz faixa aqui no baile de favela Força a cruz faixa aqui no baile de favela Força a cruz faixa aqui no baile de favela Eu vou jogando, jogando, eu vou descendo, descendo Só pra instigar os menores do movimento Tem babado não, nega, Matheus Heide É só meu, tá? A turossu tá com careca